E você já sabe, temos o encontro marcado todas as quartas da noite, aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E a nossa talentosa desta semana, que dividirá sua história conosco, será a fundadora e proprietária da vírgula Pato Branco, Dona Odete Rotava. Nós te esperamos! Beijo no coração!